Eu já fui batuqueiro, e na roda de samba, fui diretor de terreiro. Eu já fui batuqueiro, e na roda de samba, fui diretor de terreiro. Eu já fui batuqueiro, e na roda de samba, fui diretor de terreiro. Eu passei o ano inteiro pra pagar a prestação, mas também pra que que eu quero uma piola? Que ela foi embora e me levou, respiração a você, provado eu sei que me pode chamar. O que não sabe no peito essa dor, atira a primeira pedra, iaia. Eu já fui batuqueiro, e eu já fui batuqueiro, e eu já fui batuqueiro. 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 Eu já fui batuqueiro.